Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Vox e o Tycoon aqui no canal do Aka, mais por exemplo vocês comigo E galera, esse jogo aqui é um transporte fever em blocos, que a gente pode dizer assim E que envolve um pouquinho de factório e vocês vão entender quando a gente estiver jogando, vou tentar explicar tudinho aqui pra vocês, tá bom? Antes de mais nada, quero pedir aquele like pra dar aquela força, aquele apoio, enfim, likes são importantes aqui no YouTube E galera, se você gostar da jogatina, deixa aqui no comentário pedindo por mais episódios, porque eu vou saber que você vai ser um que vai acompanhar a série, tá bom? Galera, vamos começar então, deixa eu jogar, deixa eu criar um novo jogo aqui Cara, a interface desse jogo é maravilhosa, de verdade Ah, inclusive pra quem curtiu o jogo, tá? O link tá aqui na descrição, o jogo ainda tá em RL, então é muito importante se você curtir, colocar na wishlist, tá bom? Galera, o nome da nossa empresa vai ser o Aka Log, de logística A cor da empresa a gente pode mudar aqui, esse vermelho aqui em particular me agrada Mas eu vou usar, oh crap, por que eu fui mudar, né? Cadê a cor que eu tava? Hello there, hello, hello, ok, perfeito, amarelo A moeda nós vamos usar dólares, porque as outras moedas que tem aqui não são tão atrativas Nós não temos o real, tá? Isso é uma pena E o nome das cidades aqui, tem cidades até da Argentina, galera, não tem brasileira, pelo amor de Deus Alguém faça um mod e mande pra galera lá, tá? Mas nós vamos usar o nome das cidades dos Estados Unidos Eu vou desligar o tutorial, por enquanto eu não preciso Eu vou usar essa semente de mundo Dificuldade, eu vou deixar tudo normal aqui O mundo tá tudo normal, tirando as montanhas que eu coloquei um pouquinho mais baixo aqui Sem mods, então let's go! Então, a criação do jogo é um pouquinho demorada Eu vou fazer um corte aqui e já volto com vocês, tá? Ok, voltamos, galera Acho que é importante eu dizer por que a criação do jogo é um pouco mais demorada nesse jogo aqui Os mapas são criados de forma procedural O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum mapa vai ser igual ao outro A não ser que você use exatamente a mesma semente, certo? Então, é isso Como o mapa é criado de forma procedural Ele é criado no momento ali mesmo que você tá criando o jogo Ele não é uma coisa pré-determinada Não foi alguém que veio e construiu esse mapa aqui Então, tem essa característica Deixa eu pausar aqui, importante, né? Galera, vamos lá Pra vocês entenderem aqui rapidinho Olha só Nós estamos chegando aqui na região de Lundicton Os nomes são bem variáveis, tá? Eu já joguei com nomes bem diferentes disso aqui E nós temos essa empresa aqui E os recursos disponíveis nessa região de Lundicton Que é essa região aqui que vocês estão vendo mais clarinhas, tá? São carvão, minério de ferro e madeira, tá? E em particular, temos algumas cidades aqui em Lundicton Temos três cidades, perfeito? Uma aqui, uma aqui, uma aqui E uma cidade precisa de madeira Aqui Uma cidade está precisando de carvão E duas dessas cidades estão precisando de minério de ferro Minério de ferro está bem longe, né? Minério de ferro vai ser um pouquinho mais complicado Suprir pra essas cidades Mas a gente vai tentar fazer o nosso máximo aqui Então, o que que acontece? Deixa eu colocar aqui, conseguir O jogo está pausado Primeiro, existem outras regiões Dependendo da região tem demandas diferentes E recursos diferentes Aqui tem madeira, né? Que é uma coisa que nós temos Mas aqui, por exemplo, tem minério de cobre Então, em algum momento a gente tem que desbloquear isso aqui Quando a gente precisar do minério de cobre, certo? O zoom do jogo é muito legal também, galera Olha só Eu acho muito legal De verdade Então, temos essa cidade A lá, Transport Fever Se eu começar a suprir as necessidades dela Essas cidades vão começar a se desenvolver E definitivamente nós queremos isso E além disso, galera Essas cidades Nós podemos ter transporte passageiros Transporte de carga E nós vamos utilizar elas pra ganhar dinheiro É isso que nós vamos fazer Então, deixa eu começar a nossa jogatina aqui Nós temos uma mina de carvão aqui E madeira aqui que são as coisas próximas O minério de ferro tá bem longe Eu acho que pra suprir minério de ferro Talvez nessa cidade aqui Se ela tivesse necessidade, teria Mas nessas cidades aqui Realmente só com trens Que nós ainda não liberamos Nós precisamos de pesquisa Tem muita coisa nesse jogo, galera Pesquisa Tem Headquarter Tem trens Tem muita coisa Que vocês vão entender depois Tem manufatura lá Factório Produtos entrando E um produto saindo Muita coisa mesmo E mais um adendo Que eu quero colocar É que essas indústrias Esses recursos aqui São necessários Em alguma indústria Nas cidades Certo? Só que ela vai ficar aqui Pedindo esse recurso Pra tentar fazer dinheiro Então, se esse recurso Não chegar nela Em algum momento Ela vai falir Ela vai embora E a demanda muda Porque essa empresa Simplesmente foi embora E o fato dela ir embora A cidade diminui Não é legal Basicamente Não suprir as demandas Da cidade, certo? Então vamos lá, galera Olha só Vamos começar Ligando carvão aqui Porque me parece A rota mais fácil De se fazer, certo? Como eu pretendo Passar uma rota Aqui pra madeira Também, eventualmente Provavelmente essa cidade Em algum momento Vai pedir madeira E nós temos essa cidade Não, essa cidade Que eu ainda não chego nela, né? Minério, minério Madeira Então, essa cidade Que tá pedindo madeira Essa aqui não Mas nós temos carvão aqui Que nós podemos atender Essa Essa aqui tá pedindo Minério de ferro Minério de ferro Tá longe Até daria pra levar daqui Né? Não A distância é grande Não vale a pena Então vamos lá, galera O que nós vamos começar Fazendo aqui? Eu acho que eu vou começar Ligando madeira primeiro Vocês já vão entender o porquê Mas eu realmente Vou começar Ligando madeira, tá? Madeira Ela tá Acima Aqui Ela tá um degrauzinho Acima Desse lugar Acho que a gente Não vai conseguir Passar uma estrada Super bonita Pra lá Deixa eu ver Ok É uma estrada Super bonita Não vai dar, né? Se eu fosse fazer assim Ia ter um monte De relevo É, de fato Tem um monte De relevo Mas não é tão ruim Não é tão ruim Melhor do que Será que a gente quer Será que queremos Terraformar isso aqui? Eu acho que a resposta Pode ser sim Queremos terraformar isso aqui Até aqui não faz Diferença, na verdade Agora aqui pra frente Pode fazer diferença Aqui pra frente Pode fazer diferença Então vamos trazer isso aqui Até aqui Perfeito, ok? Então essa estrada aqui Vai ser a ligação de madeira Desse lugar aqui Pra cá, tá? E aqui, galera Olha só Aqui começa a situação Primeira coisa Essa madeira A gente tem que extrair Ela de alguma forma Então nós temos Em Minas aqui Em extratores, na verdade Que é o nome disso aqui Em inglês, se não me engano Nós temos a serraria E a serraria é justamente Pra coletar Essa madeira aqui, tá galera? Então deixa eu colocar Uma serraria Eu gosto do fato De ela estar Aqui em cima Então a gente vai usar isso Vou colocar essa serraria aqui Ela tá com 185 mil Deixa eu até testar uma coisa Se eu pegar um pouquinho De arvorezinha aqui O que que acontece? Pera aí Um segundo, galera Que vem até aqui Até aqui, né? Então mais um Pra ter certeza Perfeito Nós queremos colocar ela Virada pra cá 185 Se eu colocar Pum Fica 185 ainda, né? Beleza Eu não tinha Absoluta certeza disso E aqui, galera Nós vamos colocar Uma não garagem A gente vai colocar Um terminal Terminal de carga Tá? Por quê? Esse terminal de carga Ele vai ficar Basicamente conectado Conectado A esta Deixa eu ver aqui É a rua A rua tem que ser De cá, certo? Ok Se a gente quiser Entrar com essa rua Lá Aqui Perfeito Então a gente vai Colocar esse terminal De carga aqui A gente fez um Um pouquinho De terraformação ali Mas não tem problema Então esse terminal De carga aqui Ele vai ficar conectado A essa indústria De madeira, certo? Essa serraria aqui Então Todo mundo que vier aqui Tentando pegar madeira Ele vai conseguir Tá? Então Beleza Isso aqui tá conectado Eu gostaria de Alongar um pouquinho Essa estrada Até aqui Talvez Pelo menos até aqui Um pouquinho mais de espaço Vocês vão entender O porquê na hora Que a gente estiver usando E aqui galera Nós vamos mudar Isso aqui também Hazard Wood Porque o Wood Eu simplesmente estou Colocando aqui A nossa fonte de madeira Dessa região Certo? Beleza Então ali nós temos O ponto Temos o extrator O que que acontece? Quem precisa dessa madeira É esse cara aqui Então nós temos Que suprir ele De alguma forma Como? Também usando o terminal Primeira coisa Que eu vou fazer É trazer Deixa eu ver Se dá pra colocar Uma rua aqui Será que aqui Dá pra colocar Uma rua? Acho que não Né? É Definitivamente não Eu vou colocar Uma ruazinha Aqui Talvez assim Perfeito Eu vou colocar Uma ruazinha aqui Deixa essa rua Vim pra cá Ok? E aqui nós vamos colocar Aqui nós vamos colocar Mais um terminal Também de carga Onde eu simplesmente Vou O range dele Ele pega ali Na indústria Tá vendo galera? Ele pega lá na indústria Vamos colocar ele aqui Pum Perfeito E aqui vai ser o ponto Onde a gente Vai entregar Nossa madeira Contudo galera Nós temos que comprar Nossos caminhões De alguma forma E como nós vamos comprar Esses caminhões? Utilizando De uma garagem Certo? Em particular Eu gostaria de Meio que centralizar Essa garagem Você tá num degrau De cima ainda Você tá num degrau De cima o carvão Ok Nós vamos Deixa eu tentar Centralizar aqui Mas vamos Bom Talvez centralizar Não seja a melhor opção É Não posso colocar aqui Não tem problema Por que centralizar Não é a melhor opção Galera? Basicamente Porque se eu Centralizar Depois pra passar trilhos Vai ficar bem complicado Deixa a garagem aqui então Aqui tá ótimo E aqui nós vamos Comprar Nossos veículos Nossos caminhões Que vão trazer Nossa madeira Então Deixa eu clicar aqui É esse carro aqui Que a gente precisa Porque é ele que vai Comprar madeira Deixa eu configurar ele Eu quero ele Carregando apenas madeira É importante dizer Que esse caminhão aqui Futuramente Ele vai carregar Outros produtos Então Você setar O que você quer Ao invés de deixar Automático É bem importante Porque Se eu resolver Por exemplo Fabricar outros produtos Aqui Que esse caminhão Também poderia Carregar Talvez essa linha Parasse de funcionar Porque esse cara Tá pegando outras coisas Tá Então Sempre tenha em mente Isso Beleza Vamos comprar Esse caminhão aqui Comprei E agora Eu quero editar As paradas dele Você vai vir aqui Vai carregar Completamente Por favor E daí Então Você vai vir aqui E vai entregar Para essa indústria Aqui Vai descarregar Por favor Completamente Vou deixar eu salvar Essa rota Essa rota Vai ser Pior que tá em português Talvez a gente mude Talvez a gente coloque em português Madeira Para West Field West Certo Ok Pera Eu coloquei isso aqui em português Isso aqui é madeira Ok Whatever Então Por favor Faça isso Esse caminhão aqui Já tá pronto Certo Só que Um caminhãozinho Só Carrega muito pouco Para o que essa indústria Precisa Se eu clicar aqui Essa indústria Ela tem uma demanda De 110 unidades Tá vendo E ela tem nada Estocado Então Um caminhãozinho Só É pouco O que que acontece Graças a essa maravilhosa Interface gráfica Aqui galera Nós podemos Segurar a shift E comprar Mais caminhões Aqui Eu acho que Quatro caminhões É o suficiente Deixa eu liberar Esses caras Todos já configurados E olha Que maravilha Os caras saindo Deixa eu aumentar A velocidade também Então eles vão sair Dali Vão vir Para cá Vão pegar a madeira Olha que belezinha Ah Maravilhoso Pegou madeira ali Enquanto isso Esse cara está Estocando ali um pouquinho Chegou para cá Certo Entregou madeira aqui E esse cara Agora Ele está Tendo a sua Madeira Suprida Tá Muito legal Né galera Fala sério É muito legal Então Esse aqui É o nosso Passo 1 Né Esse aqui É o nosso Passo 1 Talvez eu Deves ter colocado Isso aqui um pouquinho Mais para trás É É Eu gostaria De alongar Isso aqui um pouquinho Deixa eu ver Se eu consigo Colocar um terminal De ônibus Aqui Se couber Tá bom Ah Não cabe Ah Que pena Que pena Que pena Que pena Só se eu colocar Ele virado Para cá Uma aqui E uma aqui É basicamente Pega tudo Não daria Tem que ser De cá Mesmo Ah Galera Que pena Aqui Uma casinha Ali Fica Fora Deixa eu colocar De cá Ah Na verdade Aqui é um bom lugar A gente vai colocar Esse terminal Terminal aqui Perfeito Terminal colocado Ali de ônibus Nós vamos ligar Essa estrada Nele Ok Muito maravilhoso Perfeito 10 10 10 E agora Nós vamos colocar Mais um terminal De ônibus Aqui assim Na verdade Um pouquinho mais Para cá Inclusive Um pouquinho mais Para trás Acho que aqui Está ok Acho que está ok Espero que esteja ok Tomara que esteja ok Está ok Perfeito Então dois Terminais de ônibus Foi o suficiente Para cobrir toda a estrada Aqui Todo lugar Vamos comprar um veiculo Para carregar Passageiros Eu quero que você Pegue somente Passageiros Eu comprei esse Tem dois Que carregam passageiros Esse aqui carrega 10 O outro carrega 12 Só que esse aqui É um pouquinho mais veloz Eu meio que prefiro O mais veloz Vamos comprar ele aqui E agora Eu quero editar A rota dele Você vai Deste terminal Aqui de ônibus Você vai transferir O que é transferir? Você vai pegar Você vai carregar Ou descarregar O que você tiver Tanto faz Carregar ou descarregar E daí Você vai trazer para cá E dar transfer Da mesma maneira Vamos salvar essa rota Caso a gente queira Colocar mais caminhões Mais ônibus Nessa rota E deixa eu Liberar esse cara Só vai Libera todos Hello there Só vai meu querido É nóis Então agora Nós temos um caminhãozinho Um ônibuzinho Perdão Pegando pessoas aqui Aparentemente não tem ninguém Mas que nós temos Nós temos Pegando lugares aqui E trazer Pegando pessoas E carregando De um lugar para o outro Deixa eu apertar alt Para a gente ver Aqui Pegou cinco pessoas Pegou um de cá Então beleza Um caminhão está sendo suficiente E talvez só É Esses caminhões aqui Também estão sendo suficientes Para suprir esse lugar Perfeito Galera Feito né Feito o que a gente queria E agora Eu vou tentar conectar carvão Neste lugar aqui também Como que eu vou fazer isso Hum Eis a questão Como que eu vou fazer isso Minério de ferro Está ali Tem uma estação Posso ter uma estação Mais ou menos nesse lugar E daí a gente faz a entrega Com caminhões Acho que é só Acho que até resolve Eu posso fazer a entrega de Daqui até aqui Talvez Esse lugar aqui que é carvão E minério Minério está bem longe dele É Por enquanto nós vamos fazer Nossas entregas via caminhão mesmo Galera Porque Essa grana aqui Pode parecer muito Mas na verdade não é Na verdade é uma grana Bem pouca que a gente tem aqui Deixa eu fazer aqui rapidinho Bem rapidinho mesmo Minerador de carvão Deixa eu olhar só uma coisa aqui Esse cara ele tem uma estrada Ali no meio Eu meio que quero alongar Aquela estrada Deixa eu ver aqui Tá Um segundo Vou tirar o autosave aqui Porque ele trava muito Quando Ele está no autosave Você Oh crap Não Você ou não É esse cara aqui Que é o importante É esse cara aqui Que é o importante Não aquele Ok Ok Então eu vou Utilizar essa estrada aqui Talvez Ou a de baixo Essa estrada aqui Ficaria Um morro acima Na verdade Eu quero utilizar Essa estrada aqui Porque eventualmente Eu vou conectar ela Aqui Tá Eventualmente Só não vou fazer isso agora Porque Só não vou fazer isso agora Porque custa dinheiros Fazer isso Não é exatamente O que eu quero fazer aqui Agora Vai custar dinheiros Fazer isso Mas eventualmente Eu vou conectar ela ali Então É importante Entender que ela está Aqui Ok E você pode vir Aqui no meio Eu gosto Da ideia dela Tá aqui Perfeito Vamos subir pra cá Vamos subir até aqui Deixa eu colocar As mineradoras Tudo mais aqui Vamos colocar Mineradoras Mineradoras de carvão Essa mineradora Ela pode Ficar Pode ser Neste lugar aqui Eu acho Deixa eu ver É exato Neste lugar aqui Perfeito Então a mineradora Tá aí E agora nós vamos colocar Um terminal De carga Galera Cadê Terminal de carga Terminal de carga Eu vou colocar Ele pode ficar Até um pouquinho Mais longe Aqui assim Talvez Aqui sim Me parece bom Deixa eu trazer Fazer isso aqui Um pouquinho Pra cá Perfeito Você vai um pouquinho Pra cima Maravilhoso Ok Então agora Isso aqui Tá pegando Oh crap Eu coloquei o terminal Errado Ups Ups Não é Esse Eu quero Terminal De carga Ok Agora sim Então agora Essa estrada Aqui ficou ruim Terminal de carga Ok Ok Um Dois Peraí Beleza Eu quero ela Aqui assim E agora A gente conecta Aqui Perfeito Ok Então Esse terminal Agora sim Agora sim Né galera Vamos colocar Aqui Que é Hazard Call E Nós temos Que entregar Nesse lugar Aqui Não tá ruim A entrega Nesse lugar Deixa eu só Fazer uma Curvinha Será que eu consigo Trazer pra cá Consigo Beleza Fazer uma curvinha Pra cá É Na verdade Eu vou fazer assim E Vou colocar Um terminal De carga Exatamente Aqui Não quero Conectar Exatamente Aqui Aqui Seria bom Onde que tá Outra indústria Dele Tem duas indústrias Na verdade Então Conectar É Eu não consigo Pegar as duas Seria impossível Aqui Com um terminal Só não Pelo menos Não Sem destruir Alguma coisa E sem ter que Pagar muito caro Pra isso Vou colocar Nesse lugar Aqui Pronto Então galera O que nós vamos Fazer agora Eu já vou Vou ter que Conectar As duas estradas Não vai ter jeito Deixa eu Primeiramente O LSD Chegar Essa estrada Um pouco mais Pra cá Só pra eu ver Aonde Mais ou menos Até onde Mais ou menos Nós temos Que terraformar Deixa Nós virmos Aqui Nessa parte Terraformação Por favor Terraforma Até aqui E daí E daí até Pera Não Até aqui Beleza Certo Agora eu acho Que essas estradas Se conectam Perfeito Perfeito Agora tem um morrinho Aqui fazendo A curvinha Ok O que eu fiz Isso? Porque eu preciso Comprar Nossos caminhões Vamos comprar Algumas coisas Aqui Que carregam Isso aqui Beleza Vamos configurar Pra carvão Vamos comprar Vamos configurar A parada dele Eu quero que ele venha Neste lugar E carregue Completamente Por favor E daí Então Você vai vir Pra cá E vai Descarregar Completamente Por favor Vamos salvar Essa rota Aqui Carvão Pra esse lugar Perfeito Então Essa rota Aqui Tá salva Vamos Agora Copiar Alguns Desses caras Aqui E vamos Mandar eles Só vai Meu querido Beleza Então Agora A rota De carvão Tá feita O problema Agora É a rota De minério A rota De minério Tá bem Longe Dessa Dessa Cidade Eu nem Sei Como Nós Vamos Conseguir Fazer Qualquer Coisa Desse Tipo E o Que Falta Galera Falta Nós Conectar Olha A quantidade De dinheiro Nós já Temos Tá E detalhe Esse Dinheiro Aqui É um Empréstimo Tá Ele Não É o Nosso Dinheiro Inicial De fato Não Em algum Momento A gente Tem que Pagar Aquele Empréstimo Então Beleza Nós Estamos Aquecendo A Indústria De carvão E Dando Basicamente É De fato Para Esquentar A cidade Tá Porque Grana Grana Mesmo Não Vai Dar Aqui Infelizmente Eu não Consigo Passar Uma Estrada Deixa Ver Se Eu Consigo Passar Uma Para Cá Assim Conectando Por Favor Aqui Ainda Não Conectou Não Vou Conseguir Passar Uma Estrada Para Cá Fazendo A Conexão De Forma Correta Deixa Eu Trazer Um Pouquinho Para Cá Pera Não Não Vai Ter Uma Fórmula Isso Aqui Deveria Funcionar Mas Aparentemente Não Funciona Beleza A gente Está Fazendo Uma Grana Seria Bem Interessante Nós Começarmos A Colocar Os Passageiros Aqui Também De Ônibus Deixa Trazer Essa Rua Um Pouquinho Para Cá Também Porque Daria Um Terminal Não Garagem Terminal De Pega Lá Do Outro Lado Que Pena Que Pena Tá Bom Ok Só Pega Desse Lado Aqui Talvez A gente Precide De Três De Qualquer Forma Depois A gente Faz Isso Mais No Próximo Episódio Tá Galera Próximo Episódio A gente Temos Que Fazer Isso Aqui Eu Ainda Não Mostrei Para Vocês Mas Esse Jogo Ele Também Tem Pesquisa Então A gente Precisa Montar Nosso Laboratório E Começar A Fazer Pesquisa O Laboratório Consome Muita Grana E Outros Materiais Também Vocês Vão Entender Como Que Funciona E Nós Temos Que Continuar Nossa Malha Aqui Lembrando Galera Nós Ainda Nem Fizemos Nada De Tren 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 São Caros Para Caramba Então A gente Precisa Ter Um Belo Fluxo De Dinheiro Antes De Red Quarta Também Faz Uma Bela Diferença Na Nossa Grana Vou Encerrar Espero Que Se Gostaram Deixem Me Like Deixem Nos Comentados Para Mais Episódios Um Abraço Do Aca E Até Mais Tchau Tchau